Bem, eu pelo menos levo essa parada de cemitério muito a sério, e eu acredito que nunca na vida vou ser capaz de fazer algo zoando ou coisa desse tipo. Só que, isso eu te falar que tem tiktokers dançando em túmulos de pessoas que já se foram. Vocês iriam acreditar? Bom, eu pelo menos acho que não, é exatamente isso que tá acontecendo. Senta aí ou deita em algum lugar confortável, que eu vou mostrar isso pra vocês. Fala povo, como cês tão? Cês tão bem? Eu sou o tio San e é um prazer ter vocês por aqui. A gente sabe bem que no tiktok existem pessoas que tão ali pra produzir algum conteúdo legal. Só que, na grande maioria das vezes, tem muita gente só postando qualquer merda pra chamar a atenção do maior número de pessoas possíveis. E transformar essa atenção em números de seguidores. Porque, como a plataforma, ela recomenda muito qualquer tipo de coisa, a probabilidade de muitas pessoas crescerem é muito grande. E é aí que entra criadores estranhos, desafios estranhos e muita coisa estranha. Porque, né, a própria plataforma, ela recomenda qualquer coisa. E assim, acaba sendo mostrada coisas estranhas pra todo mundo. Só que, véi, eu até tento entender os dois lados, e pra mim o tiktok não é o total culpado pelas merdas. Porque deve ser muito difícil controlar milhões e milhões de pessoas, de usuários. E por esse motivo, a culpa também é dos próprios usuários, que postam esses conteúdos duvidosos. E também, claro, das pessoas que consomem esses mesmos conteúdos. Porém, é claro que a moderação da plataforma entra como o principal culpado. Porque eles tinham que aplicar algum tipo de ação contra coisas estranhas que acontecem na plataforma. Porque não dá, véi, não dá de você só ver e ficar de boas com alguns desafios que tem por lá. Como, por exemplo, o desafio de lamber privada pública em meio à quarentena. Ou, sei lá, o desafio do dia do estupro, cês sabem, o restante. Eles tinham que ser bem rígidos e aplicar punições pesadas. A plataforma é tão grande e não consegue se ligar nisso. Na grande maioria das vezes, eles só aplicam algum ban. E daí o criador cria outra conta, enfim. É como se nada tivesse acontecido. O criador volta a ser recomendado e faz os mesmos tipos de conteúdos. Só que, enfim, eu não tô aqui pra falar do TikTok em si. Mas sim pra falar de algo que eu vi. E eu fiquei tipo, mano, isso daqui não é possível. Tem TikTokers que estão indo a cemitérios e dançando nas covas. Tanto nas covas e também em túmulos de pessoas que já se foram. Isso daqui é o ápice do ápice do desrespeito. Chegando ao ponto de até mesmo alguns pisar nas lápides das pessoas. E isso me deixou bem desconfortável. E, velho, vocês devem se perguntar. Ah, tio-san, e a punição? É só um ban na conta que fez o desafio? E aí, o criador que fez esse desafio, ele voltou em outra conta. Tá bem grande. E fez um vídeo ironizando todo o ocorrido. Como se nada tivesse acontecido. Mas vamos explicar isso daqui. Bom, obviamente que isso tudo começou a partir de algum criador desse desafio. O nome do perfil dele é Big Daddy Sleep. Mas seu nome, pelo pouco que eu pesquisei, o que eu encontrei foi Brandon. O nome dele é Brandon. Aparentemente, ele mora em Las Vegas. E é, meus caros. Ele teve a brilhante ideia de dançar no túmulo de alguém e postar no TikTok pra ganhar curtido. Obviamente, e automaticamente, isso tudo deu muita view e curtida pro Brandon. E logo, outras pessoas que são facilmente alienadas, tiveram a brilhante ideia de replicar esse feito. E, pois há, essa merda aí que vocês viram virou um desafio. Muitos e muitos outros criadores fizeram a mesma coisa e o mesmo desrespeito. Fizeram passinhos de dança, zoeira e até comemoração em túmulos de pessoas. Eu, obviamente, nem preciso dizer mais nada, né? Até porque eu vou guardar aqui as minhas palavras pra não xingar esses criadores. Porque, velho, vai se ferrar. Essas pessoas só podem ter merda na cabeça. Fazer isso apenas por view me faz sentir medo das pessoas. Porque, velho, é como se não tivesse um pingo de respeito com quem se foi, saca? Olha aonde a porra da humanidade ela tá chegando, velho. Ao invés de evoluir, só tão conseguindo retroceder, velho. Puta merda. E o que eu fico mais puto com tudo isso é que depois que descobriram esse, entre aspas, desafio, o TikTok, ele baniu todos os perfis. E, adivinha? Os criadores que fizeram esse desafio foram banidos e criaram outras contas e hoje estão maiores do que na conta que fizeram o desafio. E assim eles continuam postando como se nada tivesse acontecido. A porra do Brandon, que foi o criador dessa merda, ele até fez um vídeo falando sobre o ocorrido. E ao invés dele vir e pedir desculpas, é, ele só ironizou tudo o feito. Com essa resposta, é profissional do que, velho? De ser um animal? A cultura alt significa cultura alternativa. E não, meu caro, você não representa absolutamente nada. Eu só quero mandar o cara se fuder. Apenas isso. Não tenho muito o que falar, porque eu fico muito puto mesmo. O cara foi um puta babaca. Não só ele, né? Todos os outros criadores que fizeram essa merda foram uns puta babaca e desrespeitosos pra caraca com quem isso foi. E logo, isso influencia outras pessoas fazerem também e mostrar outras pessoas babacas que fizeram esse desafio. O que me entristece mesmo é ver que tem gente que acha legal e engraçado, sendo que não. Isso daqui não é. É muito desrespeitoso, velho. Eu fiquei muito incomodado, velho. Puta merda. E aí, aqui entra o ponto onde o TikTok, ele tinha que fazer alguma coisa. Tinha que banir o IP da conta. É, sei lá, velho. Tomar alguma medida drástica pra que criadores assim não voltem como se nada tivesse acontecido. O cara, ele voltou ironizando, sendo que, ó, essa merda que ele fez, velho. Hoje, o perfil dele tá muito maior do que era antigamente, antes do vídeo, na outra conta. E isso acaba sendo bem zoado, de verdade. E eu acredito que seja esse um dos motivos que o TikTok, ele sofrerá tanto ataque, saca? Porque eles deixam isso acontecer. E, de novo, eu volto aqui a repetir. O problema não tá só no TikTok, tá nas pessoas. Porém, o TikTok também não faz por onde. Eles não tentam melhorar isso, saca? Eles só deixam acontecer. E, quando acontece, é uma merda dessa que sai. É, TikTok. Não dá pra defender totalmente. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Se eu continuar falando sobre isso, eu vou ficar mais puto. Então, me diz aí o que você achou do vídeo. Me diz aí o que vocês acharam do desafio. E esse foi o vídeo. Eu só quis mostrar pra vocês esse desafio, comentar bem brevemente. Apenas pra mostrar mais um caso absurdo que tá rolando. No fim das contas, é bem triste, na real, falar sobre isso. Porque, como eu disse, mostra que a nossa humanidade, ela não tá evoluindo. E sim retrocedendo. E eu fico realmente com muito medo em pensar onde isso aqui vai parar. E como vai parar. Enfim. Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram. Ou na Twitch. Ou no Twitter. E é isso aí. Valeu, falou é nóis. Até a próxima. E fui. E aí E aí E aí E aí O que é isso?